A partir de agora, sequência, pau no útero Ae, tá que vai te ó, tá que vai te ó Vai, joga pra cá, taca pra cá, joga pra cá Vai, toma, 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 toma sim Vai, toma, 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 toma sim Vai, toma, 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 toma sim Eu vou tirar até pistola, pra foda e tá perseguido Pique academia, pique academia Ai que gana, deixa no exercício em dia Pique academia, pique academia Ai que gana, deixa no exercício em dia É um tal do tempo, atrapa no tempo Atae no gallião É um tal do tempo e... É um tua machinha Atrás do carinhão Tá que vai te ó Tá que vai te ó Fala mano, sabe a pau meu amor É o AL Sheik, o cara que mais estoura música na internet né